Música Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Acre. E aí, ensino religioso. A gente vai ver no oitavo ano a aula Vida nos Textos Sagrados e sua relação com outras concepções de vida. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nem somente dentro do contexto da religião há uma concepção de vida. Há pessoas que não têm religião nenhuma, mas também têm uma concepção de vida. Então, a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, entre a visão da ciência, a visão da origem da vida segundo a ciência, e a visão religiosa dessa mesma origem da vida. Atualmente, costuma-se contrapor a ciência à religião. É usual isso na nossa sociedade. Alguém dizer assim, rapaz, a gente tem que provar a existência de Deus. A ciência não tem nenhuma pista dele. E aí, parece que há uma contradição entre as duas, elas não se encontram, e aí há uma briga. Não é assim que se deve compreender essa questão, não é? Parece que entre as duas há uma contradição, mas não é isso. Trata-se de um conflito aparente de afirmações mal resolvidas. Tanto a religião quanto a ciência possuem ênfase em campos diferentes de aplicação e diferentes do saber humano, assim como um lugar relevante e importante na vida em sociedade. Então, há o lugar da religião, há o lugar da fé e há o lugar da ciência. A gente até costuma dizer que a ciência, ela descobre a impressão digital do criador. O criador, da maneira como ele fez, a ciência pormenoriza, estuda a receita. Isso é uma maneira de se discutir essa questão, não é? Então, vamos ver ciência e religião e a definição de vida. Como é a vida em relação à definição, evidentemente que nós não vamos apresentar aqui uma definição exaustiva, detalhada, não é? Mas é uma definição geral de vida, segundo a ciência, concebe. É um conjunto de propriedades por meio das quais animais e plantas se mantêm em atividade. Nascimento, manutenção da vida, procriação e a gente pode até dizer fim da vida, não é? A gente não colocou aí, mas pode dizer que o ciclo da vida termina com a morte, seja do ser humano, seja um dos animais, seja um dos vegetais, tá? E a ideia de religião a respeito da vida, não é? Qual é a ideia que a religião tem, de forma geral, a respeito da vida? A vida é permanente para a religião e a morte não é uma descontinuidade, é apenas uma descontinuidade, não é? O fio não foi cortado porque não estamos fora do pensamento, mas apenas fora da visão física. Então é uma maneira da religião entender a vida. A religião vai dizer que a vida continua de uma outra maneira, de um outro modo, não com as limitações desta vida, mas de uma outra maneira. Cada religião vai ter uma concepção, mas de forma geral, as religiões, elas dizem que há uma continuidade para a nossa vida, não é? Vamos ver então como é o campo, nós dissemos que o conflito entre fé e ciência, entre religião e não religião, é um conflito aparente. Então vamos ver quais são os campos da ciência, o campo de ação da ciência e o campo de ação da religião. A ciência é uma reflexão metódica, o nome já diz, reflexão científica, vem do método, vem da pesquisa, vem da comprovação em laboratório. Então a ciência trabalha com, depois que ela entende um fenômeno, estuda o fenômeno, esgota o seu entendimento, isola no laboratório, descreve, ela então publica aquilo que ela, a conclusão dela. Nessa época agora que a gente precisou tanto de vacina, como foi importante o trabalho científico e como a vacina foi importante para pôr um freio na pandemia. Todos nós percebemos isso, não é? E a religião? Há uma relação transcendental. O que é transcendental? Para além desta vida. Então aquele que é religioso, ele diz que há para além do mundo físico, para além da comprovação científica, há algo por trás da própria ciência. Aliás, o religioso vai dizer que a ciência é resultado da ação de um ser transcendental. A ciência chega na tecnologia e promove o desenvolvimento. Há um tipo de desenvolvimento que só a ciência traz, sem dúvida nenhuma. E isso é vital. Isso que a gente está fazendo aqui por meio de computação, por meio de onda de som, enfim, isso daqui é tecnologia pura. Então é fundamental o desenvolvimento da ciência. Agora, há certas coisas na humanidade que não alcançaram o desenvolvimento que condiz com o desenvolvimento científico. Por exemplo, humanização, a gente pode dizer que o ser humano, ele aprendeu a se tornar humano. O ser humano tem certas atitudes que são, às vezes, atitudes que a gente, eu já até disse, que às vezes o ser humano é pior do que o animal irracional. O animal irracional, você pode saber quais são as atitudes dele. O ser humano, às vezes, tem reações que a gente desconhece, são irracionais. Então, a humanização, o respeito ao outro e a solidariedade, são coisas que o ser humano não aprendeu. Eu costumo dizer que, nessa hora, a religião vem em socorro da ciência, porque a ciência não conseguiu que o ser humano fosse o quê? Que respeitasse o outro, que fosse solidário, que fosse mais humano. A ciência pensa no bem-estar social. A religião, além de somente o bem-estar, pensa na justiça, na igualdade, na solidariedade, no amor ao próximo. A ciência tem uma cosmovisão, uma visão geral, que é humana, natural. A cosmovisão da religião é sobrenatural. A religião vai dizer que o ser humano pode ser inspirado, pode ser conduzido, iluminado por um ser que está para além do mundo físico. Então, a cosmovisão da religião vai além, é diferente da cosmovisão da ciência. E a ciência forma compêndios. Há um número enorme de arquivos, de livros, de bibliotecas, de conhecimento armazenado. São os compêndios científicos. E os compêndios da religião são outros, são doutrinários. A gente teve uma aula falando de tradição oral, tradição escrita. São os compêndios das religiões. Então, a gente vai seguir falando qual é o possível diálogo que pode existir, então, entre ciência e religião. Se ciência e religião têm campos diferentes, se nós dissemos no início que o conflito entre ciência e religião é aparente, qual é, então, o ponto de diálogo que as duas, por exemplo, um deles é a valorização da vida. Então, nós estabelecemos esse ponto de convergência, tanto para a ciência quanto para a religião, que seria da parte da ciência, da parte da religião, a valorização da vida. As duas trabalharem juntas na valorização da vida. Nós já dissemos aqui como que o desenvolvimento científico não condiz ou não acompanha o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento moral da humanidade. A humanidade deu saltos na área científica, mas na questão do respeito, na questão humana, parece que não houve tanto avanço, o mesmo tipo de violência que a gente via nos tempos lá da antiguidade, as mesmas guerras, a gente vê hoje. A gente ainda luta na sociedade com problemas, a questão da criança, as crianças refugiadas, o problema que se enfrenta por causa delas, elas são mais afetadas pela guerra. Há pouco tempo houve uma reportagem sobre as crianças como as mais afetadas no período da pandemia. Então, são problemas que a ciência poderia ajudar a resolver, talvez tenha soluções, mas há um bloqueio no comportamento humano. Então, valorização da vida é algo que tanto ciência como religião podem trabalhar juntas. O conhecimento científico, mas também o conhecimento religioso. Operam campos distintos, mas são vitais ao ser humano. É equivocado você dizer que o conhecimento científico é mais importante do que o conhecimento religioso. O conhecimento religioso pode dar ao homem uma sensibilidade que o científico ainda até agora não deu. Os direitos humanos. Há enfoques diferentes. A gente pode dizer, é claro, que a ciência também valoriza os direitos humanos. Só que a ciência leva para um lado objetivo, natural. A religião já leva para o lado ético e para o lado subjetivo. A justiça social também, tanto ciência quanto religião, vão focar isso. satisfazem áreas diferentes de bem-estar, o bem-estar científico e tecnológico que a religião vai levar para o lado da ética também, para o lado da subjetividade também. Você pode ter, por exemplo, recursos médicos num hospital para curar doenças. Mas se você, nesse hospital, ao invés disso, ele fica superlotado, por exemplo, por causa da violência urbana, por causa de acidentes, por causa, você então está já dentro de um problema que não é só apenas científico, mas é um problema moral. O desenvolvimento humano também, da mesma maneira, ele pode ser abordado no ponto de vista científico como no ponto de vista religioso. Pode ser realizado por ciência, realizado por religião, por fatores de avanços científicos e outros que são relacionados ao desenvolvimento racional no lado científico e ao desenvolvimento espiritual no aspecto religioso. E a preservação da vida nas áreas de segurança social e ambiental e medicinal, assim como na humanização e na formação cidadã. Você tem, então, o papel, tanto da ciência quanto da religião, valorizados. Ok? Vamos ver agora as duas atividades. Nós temos uma atividade, faça a correspondência correta entre as definições de religião. Então, a definição científica de vida e a definição religiosa de vida. Então, você pode ler e recordar qual é a definição científica de vida, a definição religiosa de vida. Vão ter as diferenças entre si. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, você pode indicar de modo correto as características relacionadas à ciência e à religião. Então, quais são essas características? Compêndios doutrinários, isso tem relação com religião ou ciência. Cosmovisão humana sobrenatural, isso tem relação com a religião ou com a ciência. E assim você pode terminar essas duas atividades. Agradecemos e não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima aula. Agradecemos e não esqueça de clicar essa aula. Agradecemos e não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e não esqueça de clicar essa aula.